Música 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 Agora, cara, saudades? É tão bom tomar essa cabeça. Essa minha vida não tá parecendo essa doença não só falta de homem, pelo amor de Deus. É, é, é. Hoje eu trabalho pra mim, então são vocês. Ai, eu trabalho pra mim. É, eu não tenho que perceber que as mulheres são muito mais gostosas, né? Os homens, olha que o que tem uma cara... se os mulheres levam muito do ano, né? Já sabe o que é bom com o cabaré? Esse camarada é nosso aqui. Nosso aqui, então, é meu melhor direto. Eu tenho a nossa ação de um inteiro por hoje. Isso é muito bonito. Eu tenho a nossa ação de muito poder. O meu caralho não vai conseguir recuperar muita pernação de um inteiro. Entendeu? Nós só saímos de um patão. Bom, eu quero... Por exemplo... Tem uma trilha. Tem uma distância também. Mas a trilha é maior. E a gente... Isso é muito importante. Não é que nós somos um problema. Por quê? Hoje, você é de crise em Paris? Por quê? Só sei que vai acertar um só. Não tem que pensar nisso. Acertou de novo, meu irmão. Graças a Deus. Oi, gente. Nós estamos andando bem aqui, graças a Deus. Nós esperamos que vocês se divinem bastante hoje. Porque, pra gente, é um amigo muito grande. Nós estamos andando com as casetas de Cavalé para São Paulo. Cantando música meio pira. Não sei se é uma vez que a gente não se sentar. Isso é tudo. E ver vocês aqui com essas caras boas... Olha, eles não gostam do mundo. Cara boas, cara. Mas não é amigo. Não, é um pouco muito boas. Só pra vocês. Pode falar uma vez pela vontade. Pode falar uma vez pela vontade. Meia hora, 15 minutos. Você vai falar uma cumprinha. Vocês devem contar uma vez pela vontade. Não lembra as coisas nos parques, não, gente. Pra ir na gala. Não é amigo. Mas, ó. Eu não vou falar as caras boas. Esses 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 caras boas não o mention domi. Quem gosta daância ganhou. Ou como a outra. Ela não senta ela antes. Em ao desligo. Livre dentro da passarbo. Gração no aprender do modo. Alô. É a ar symb Jes Clemная por do Fu. Falta um. Me deixo na frente E vai sorrasco. Porque essa de allora ambedou. Alô. Quem enredou? Mas a네 assumげ. Vai com a cha pop. Cheever de pideo. Entire de pala que vier. Que levantou apalho da sesõe. A brincanha tem que ser na chave, o fundo tem que ser no forno Tem originação pra ser homem, tem originação pra ser homem A brincanha tem que ser na chave, o fundo tem que ser no forno Eu santo a morte, eu santo a justi Eu queria que defesa o meu palácio A força do corpo, eu santo a justi Amém! A brincanha tem que ser na chave, o fundo tem que ser na chave, o fundo tem que ser na chave, o fundo tem que ser no forno O fundo tem que ser no forno A fé, o fundo tem que ser no forno Que levanta, bendito, perdoe A vida fé, com essa dor de paz A nossa glória que mata, o ciúme 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 Amém. 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 Amém.